A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega do imposto de renda. Saiu já no Diário Oficial da União. Quer saber quando? Paula Nobre conta. A Receita Federal decidiu prorrogar o prazo para a entrega do imposto de renda até o dia 31 de maio. E antes esse prazo era previsto até o dia 29 de abril. A entrega da declaração começou no último dia 7 de março. E segundo a Receita Federal, até esta segunda-feira, mais de 10 milhões de declarações já foram entregues. Importante lembrar que quem não cumprir o prazo deverá pagar multa no valor de 1% ao mês sobre o imposto de renda devido. Em relação às restituições, elas serão feitas em cinco lotes. O primeiro lote sendo pago a partir do dia 31 de maio de 2022. E o último lote sendo pago a partir do dia 30 de setembro de 2022. De São Paulo, Paula Nobre.